e aí 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 o centro de paris eu tô sozinho no prédio seis andares três meses tô sozinho tem ninguém isso aqui é embaixo onde a gente guarda as bicicletas ou ó ó veja só é super calmo é do jeito que eu gosto silêncio absoluto ali embaixo em frente sai no boulevard que lá do outro lado é uma zoada terrível mas por aí né o delírio é sem pretensão olha só tô aqui nesse lugar eu já moro aqui tem 30 anos 31 anos para ser exato fechar a janela então vento mas só um delírio ó a água pressão toneral você pode confiar na qualidade da água se você tiver uma dúvida você vai no centro de tratamento de água se você não denunciar você pode ser processado porque você evita de contaminar toda uma população você tiver dúvida você pode ir lá e eles controlam a água de graça esse azulejo de 1950 é o meu fogão tem 40 anos funciona super bem a geladeira eu que pintei tem aqui um negócio assim essa mesa que eu que fiz tá tá aquelas coisas tem ali um personagem todo mundo conhece de tarzan lá tem um espelho aqui que todo mundo quer tem casa mas quer que eu dê não presta atenção restaurado os esquema viu então aqui ó ó tá ali é a sala de banho mas assim nem vamos lá rapidinho né porque não mexeu o saco só vai achar que pretensão né mas não é nem um pouco coração aqui ó entrada nesse que tem assim esse guardinho aqui a prateleira tá lá é armário para você botar os mortos lá é botar as malas para quem nem eu não sou muito de ter muita mala não vai ser uma bagunça minha casa mas é só para vocês terem uma ideia onde é que eu moro ó eu saí da cozinha agora a gente vai ver o céu do outro lado de paris é uma outra história é uma outra história é um céu hoje é domingo hoje 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 dia 9 de fevereiro e falar e esse chão eu que restaurei todo tem 250 anos esse chão o prédio tem 300 anos presta atenção bom então vamos aí moçada vou parar com o céu de paris só para dar um alô assim ó maior céu de paris aquele abraço ali será novo para todo mundo mesmo que já passou o pensamento já vai só de pensar aquele abraço